Como com meus 100 anos de idade, eu posso tomar uma sopa e morrer engasgado? Então, eu não consigo controlar essas intempéries, porque são acontecimentos que fogem da minha mão. Mas e a minha estrutura familiar? E eu mesmo, a gente tem vários, vários jovens, né? Que estão empreendendo, começando agora. Mas, cara, você vai querer ser um peso de novo para a sua família? Então, é uma obrigação da maturidade, né? É uma obrigação quanto profissional, quanto homem, quanto mulher. É exatamente de pensar na maior ferramenta que ele tem que gerar o dinheiro dele, que é ele mesmo. Eu protejo muito as coisas tangíveis, né? O carro, o contrato seguro para celular, a bike elétrica. Mas eu esqueço de proteger quem anda naquela bicicleta, quem fala naquele telefone ou quem dirige aquele carro. Bem tangível, a gente repõe. Saúde, eu só tenho uma única chance de tê-la. Então, é essa a diferença. A falta de uma oportunidade de deixar um legado é uma dor que algumas pessoas têm, nem todas têm, né?